Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, obrigado pela presença, obrigado pelo interesse no tema. Antes de tudo, eu queria dizer que para mim é uma honra estar aqui na campus, representando a Câmara dos Deputados, que é a instituição para a qual eu trabalho e pela qual tenho profundo respeito. E, mais especificamente, porque estou falando aqui com vocês, campuseiros, que são um público especial, porque é um público que é conectado à tecnologia, que usa, trabalha, desenvolve tecnologia, e que eu tenho certeza, que tem a consciência de que nós que temos essa vocação para trabalhar com a tecnologia, temos também a responsabilidade social de utilizar essa tecnologia em benefício do nosso semelhante, em benefício da humanidade. Concordam comigo? Então, gente, então eu queria convidar vocês aí a espalhar essas partículas quânticas de conhecimento de forma responsável, em benefício do nosso semelhante, para que a gente possa construir junto um mundo melhor, ok? Dito isso, eu entro na minha palestra, que trata do quê? Trata da análise do discurso parlamentar, que é a nossa matéria-prima lá na Câmara dos Deputados. Análise do discurso parlamentar por meio de técnicas, técnicas computacionais, de aprendizagem de máquina, técnicas estatísticas, ok? E para isso eu utilizei tecnologias que são aí do conhecimento da grande maioria, acredito. Utilizei o R, Python, exatamente, porque já tem muita coisa pronta nessa área. Mas eu também tive que desenvolver alguma coisa. E isso faz parte aí do nosso papel, né? Toda essa tecnologia, todo esse aparato que está disponível, por trás disso tudo, tem muita transpiração e ralação. E aqui não foi diferente, ok? Então, pessoal, eu quero começar com uma reflexão. E aqui eu cito Michel Peixot, que é um dos papas aí da análise do discurso. E que dizia o seguinte, ó, discurso é uma prática ideológica, política. Certo? Então, em qualquer lugar, seja no plenário da Câmara dos Deputados, seja aqui num bate-papo na campus, sempre que eu estou me pronunciando de alguma forma, eu estou expressando minhas convicções ideológicas e até políticas, ok? E se eu quero compreender a política, especialmente no contexto lá da nossa instituição, da Câmara dos Deputados, é imprescindível que eu entenda, ou que eu conheça, o que é que os nossos representantes estão falando, sobre o que eles estão falando, sobre o que eles estão escrevendo, como é que eles estão se manifestando. Certo? Bom, mas eu precisava de uma ajuda, porque eu quis estudar isso num período bastante extenso, de 2001 a 2016, mais ou menos, foi o que eu trabalhei. Nesse período, existe uma gama enorme de discursos, de pronunciamentos parlamentares. Como saber como esses parlamentares se pronunciaram nesse tempo? E eu tinha que ter alguns referenciais, por quê? Porque a ideia era comparar, analisar o discurso de forma comparativa, saber como é que um partido de coalizão, coalizão governista, vamos chamar, o que é uma coalizão? Quando os partidos se unem para tentar formar a maioria na Câmara dos Deputados, especialmente falando da base governista, eles se unem para tentar aprovar os projetos de interesse do governo. Existem outras coalizões. Mas falando da governista, se eles se unem, eles se unem por alguma questão ideológica, por alguma afinidade, esse é o nosso pressuposto, pelo menos, o nosso desejo de que deveria ser dessa forma. Bom, então eu precisava ter um mecanismo de comparar, saber se os parlamentares de determinados partidos estão falando coisas semelhantes no plenário e aqueles que são de uma linha ideológica e de outra, estão falando coisas diferentes. Então eu tinha que ler diversos discursos nesse período. E aí eu pedi ajuda a uma técnica chamada processamento de linguagem natural, que eu acredito que muitos de vocês conheçam. Nada mais é do que uma sub-área da ciência da computação, da inteligência artificial, da linguística, da matemática, da estatística, que se presta aí aos problemas de geração e compreensão automática. Opa, automática já tem a ver com a gente aqui. Será que a máquina é capaz de desenvolver algum tipo de compreensão, falando de forma algorítmica? Bom, então essa técnica do processamento de linguagem natural, que eu vou mostrar aqui da forma mais didática que eu consegui fazer, se presta ao reconhecimento de texto e do contexto, análise sintática, semântica, léxica, morfológica, análise de sentimentos, enfim. Isso é resultado de uma pesquisa, de um estágio de pós-doutorado que eu fiz. E eu achei que eu ia conseguir fazer isso tudo. Ilusão, né? Quando a gente entra num estudo, a gente acredita que vai abraçar o mundo. Depois que você vê o tamanho da encrenca que você se meteu, você começa a cortar as coisas. E eu basicamente consegui esses três pontos. Reconhecimento de texto e contexto, algum vocabulário léxico, das temáticas que são tratadas na Câmara, e uma extração de informações que me permitisse fazer esse tipo de comparação. Bom, quem já trabalhou com processamento de linguagem natural, PLN, sabe que o roteiro básico é mais ou menos esse aqui. Primeiro eu, não sei se será que eu consigo apontar, não. Primeiro eu tenho que definir um problema, e o meu problema é esse que eu contei a vocês. Eu quero saber como os parlamentares de uma mesma coalizão, ou de um mesmo grupo de partidos, está falando de forma similar, está defendendo as mesmas ideias. Esse era o meu problema. O segundo ponto é, qual é o meu conjunto de dados, onde é que eu vou coletar essa informação? Bom, os discursos parlamentares estão disponíveis, abertos no portal da Câmara dos Deputados. Qualquer um tem acesso. Algum processamentozinho lá, de computação, mas enfim, a gente tem até a íntegra dos discursos, nesse período todo. Depois que eu defini a minha fonte, bom, eu preciso organizar esse texto, porque eu tenho lá uma infinidade de discursos. Como é que eu vou organizar isso? A partir da organização eu extraio informações, analiso. Então, qual era o meu problema? Lógica das coalizões. As pessoas estão falando as mesmas coisas quando estão juntas numa coalizão. O discurso parlamentar de 2001 a 2016, 2017, que está disponível lá, então já tinha a fonte. A organização do texto é o desafio de ler isso tudo. Tem 340 e poucos mil, vou mostrar aqui para vocês. Depois, como tirar essa informação de diversas formas? Análise exploratória, análise estatística, aprendizagem de máquina, treinamento, enfim. E, diante dessa informação toda extraída, tem alguma conclusão a qual eu possa chegar? Bom, aquele sujeito rindo lá, com uma ideia na cabeça, na verdade sou eu, porque eu acredito que a gente conseguiu chegar num resultado, mas vocês serão os meus juízes. Ao final da palestra, vocês vão dizer, opa, acho que está legal ou acho que não foi bem assim, Fabiano? Bom, vocês serão os juízes, vamos lá. Então, começando. Primeira parte, organização do texto. 345.271 discursos lidos no portal de dados abertos da Câmara dos Deputados. Ok? Aquele padrão XML. Isso daqui, tudo desenvolvido no R. Scripts R. Ok? Isso, eu organizei esses discursos por partido e por ano. E isso constitui o meu corpora. O que é o corpora? O corpora é toda a coleção de dados disponível para minha análise. E é o plural de corpus. Isso é a terminologia utilizada aí pela literatura. O corpus é só o segmento de texto, o conjunto de texto que eu vou usar para uma análise específica. Ok? Eu não li nada, eu não li nenhum discurso. A máquina leu. Ok? Bom, uma vez que eu tenho os dados disponíveis, agora eu passo a utilizar o método. E eu utilizei um dos métodos possíveis no processamento de linguagem natural. Chamado? A abordagem do saco de palavras, o bag of words. Bag of words é a parte mais simples. E alguém vai poder dizer, você conseguiu com bag of words tirar esse tipo de informação do discurso parlamentar? Acho que sim. O que o bag of words faz? Eu não me preocupo com o significado das palavras. Para essa metodologia, eu vejo o que como e eu como o que vejo, é a mesma coisa. Mas, semanticamente, elas são diferentes. E se você perder essa informação, Fabiano, ainda assim, dá para fazer alguma coisa? Vamos em frente que a gente vai ver. Então, as palavras, a ordem, as classes, não me interessam nessa metodologia. Como é que é essa metodologia? Isso é um trecho de um discurso parlamentar lá da Câmara. Eu só tirei ali o nome do deputado, enfim. O pré-processamento para eu trabalhar com bag of words, saco de palavras, consiste desses passos. Conversão para minúsculo. Então, olha lá. Primeira coisa que eu faço, converter para minúsculo, porque não muda nenhum sentido se eu estou com a palavra em caixa alta, em caixa baixa. Então, boto tudo no mesmo padrão. Depois, faço remoção de números. Estão vendo ali 6 bilhões? Removi. Porque, para a minha análise, isso não interessava. Mas, para algum outro tipo de análise, isso pode interessar. Então, você deixaria. Para mim, eu não interessava. Remoção de pontuação. Como eu não estou trabalhando com semântica, com classe gramatical, também não me interessa. Eu tirei. Remoção dos plurais, a mesma coisa. Deputados. E deputado, para mim, tem o mesmo significado. Ok? Tem a mesma importância dentro do discurso. Remoção de sinais de acentuação. Aqui, pela mesma razão. É porque, no começo, eu achei que ia trabalhar com radicais de palavra. Depois, eu decidi trabalhar com a palavra na íntegra. Quando a gente trabalha com radicais, a gente tira sinais de acentuação. Se você vai trabalhar com a palavra na íntegra, isso não faz tanto... Não tem tanta importância. Deixar ou tirar. Esse é um ponto crítico. Remoção das stop words. Olha o que está acontecendo com o discurso. Olha lá. Vou tirar as stop words. Pá! Caraca! O discurso deu uma reduzida significativa. O que são stop words? São palavras que acontecem com muita frequência no discurso e que não trazem tanto significado, tanta importância para a análise do discurso. Exemplo. No discurso parlamentar, quando o deputado chega lá no púlpito, a primeira coisa que ele diz, senhor presidente. Então, todo discurso começa com senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente. Quando eu começo a contar quantas vezes isso aparece, aparece muito. Aparece tanto que ele me tira a atenção da essência do discurso. Então, isso é uma stop word. Ele não soma para o entendimento. Eu retiro. Retiro esse tipo de palavra com muita frequência, as que tem pouca frequência, preposições, artigos, alguns advérbios, alguns verbos. E esse é um ponto crucial. Porque esse conjunto de stop words que você define, depende da análise que você vai fazer. Ok? Então, olha só o impacto. Era assim. Opa. Quando eu retirei, caiu nisso. Bom, outro ponto. Ali ainda tem espaço em branco. Tirei os espaços em branco. Isso aqui só para mostrar que as stop words, eu tiro todas as com muita frequência e as com baixa frequência, fico mais ou menos no meio da minha distribuição. Espaço em branco retirado e um processo fundamental do processamento de linguagem natural, que é tokenização. O que é tokenização? Aquele mínimo que restou do discurso, eu ainda quebro. Divido em palavras e depois conto a frequência dessas palavras. Reserva aparece duas vezes, real aparece duas vezes, bilhão aparece duas vezes. Aí, algum de vocês pode dizer assim, Fabiano, quer dizer que para estudar o discurso parlamentar, você tem que destruir o discurso parlamentar? É, é uma forma de estudar, ok? É uma forma. O que vocês estão vendo aqui, gente? Isso foi uma pergunta. Cachorro? Alguém está vendo alguma coisa diferente de cachorro? Isso é delicado perguntar para campuseiro, né? Porque eu perguntei para o meu orientando, o que é campuseiro? Ele olhou e disse, cara, estou vendo a radiação cósmica de fundo, isso é a origem do universo. Não, para. Mas a maioria de vocês está vendo um cachorro, né? Por quê? O cérebro, ele não precisa de todos os detalhes da informação para poder classificar a informação. O cérebro aprende de tantos cachorros que nós vimos, com tantas formas e sei lá. A gente olha para aquilo ali e enxerga um cachorro. Os algoritmos de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, têm o mesmo princípio. De processamento de sinais, tem o mesmo princípio. Esse é o mesmo princípio do saco de palavras. Aquele MP3 que eu escuto, ele é tão compactado porque um monte de frequência que o meu ouvido não percebe foi retirada. Esses algoritmos trabalham com esse mesmo princípio. E uma vez que eu retirei aquilo tudo, contei as frequências, eu começo agora a entrar naquele ponto da análise observacional. Eu uso alguns recursos que são aí do conhecimento da maioria de vocês. Por exemplo, a nuvem de palavras, todo mundo já viu isso. Onde eu começo a ter insights do meu conjunto de dados. Por exemplo, isso daqui foi extraído do conjunto de discursos de um determinado partido durante um ano. E eu começo a olhar que naquele ano existia lá uma preocupação, um debate muito voltado à questão moeda, educação, reforma, previdência, taxista, médio, ensino. Quer dizer, já começa a dar alguns insights do que foi discutido naquela época. Lembra lá da minha origem, eu estou querendo comparar discursos. Será que isso é suficiente? Bom, gente, isso daqui foi extraído dos discursos do PSDB em 2016. Isso daqui foi extraído de outro partido. Aí você olha assim, pô, de novo, educação, moeda, corrupção, taxa, ensino. Do PT. Eu peguei dois partidos que são diametralmente opostos nas ideologias, nas convicções. Mas quando a gente faz só a análise exploratória, cara, eles estão falando a mesma coisa. Também, Fabiano, você tirou um monte de palavras do discurso. É verdade. Aqui me dá uma noção da temática. Mas eu ainda não consigo fazer uma comparação entre os discursos. Então eu preciso de algo mais refinado. Aí eu refinei. Em vez de usar uma palavra simples, eu vou usar duas palavras justapostas, chamadas bigrama. Beleza. PSDB em 2016. Aí eu fui lá, PT em 2016. Pô, até com bigrama eles falam a mesma coisa? Não é possível. Esse recurso é só um recurso que me dá insights sobre a base de dados. Mas não me permite fazer a análise que eu queria fazer. Então, mas me permite fazer algumas análises. Por exemplo, esse já é um algoritmo. Ali sempre tem a tecnologia que eu estou usando, tá? Eu usei o R. Esse é um algoritmo, a locação latente de irishle, em que a máquina, que é a aprendizagem não supervisionada, ele vai lá, faz uma clusterização, usa a distância de Euler, enfim. E agrupa palavras que poderiam compor temáticas. Então, olhando a aplicação desse algoritmo, você tem um tópico ali, corrupção, polícia, educação, ensino médio, reforma da previdência, direito da mulher. Olhando as palavras, a gente consegue ter uma ideia do tema que foi tratado. Fazendo isso para o PT e para o PSDB, esse algoritmo encontra temáticas bastante semelhantes. É legal, do ponto de vista da classificação, do entender o que foi discutido, mas eu ainda não estou conseguindo comparar discursos, não estou conseguindo comparar coisas. Então, eu tinha que avançar para um recurso um pouco mais sofisticado. Eu tinha que partir para a parte estatística. Como é que eu comparo coisas quando eu estou trabalhando com estatística? Por meio de distribuição. Que diacho é isso, Fabiano? Distribuição nada mais é do que pegar o meu conjunto de dados e organizar de acordo com um critério qualquer. Suponha que essa daqui é minha coleção de livros. Essa bagunça, minha mulher está insatisfeita comigo, porque isso está lá na mesa da sala, ela está muito triste. Ela quer que eu organize essas coisas. Eu posso fazer o quê? Escolher um parâmetro de classificação. Que, por exemplo, eu vou classificar meus livros de acordo com a data da publicação. E vou escolher intervalos para isso. Aqueles que foram publicados entre 1960 e 1970, e assim por diante, a cada 10 anos. Quando eu começo a organizar os meus livros de acordo com essa classificação, naquele grupo eu tinha 5, nesse eu tenho 10, nesse eu tenho 21, 19, 9, 16. Ao todo eu tinha 70 livros e quando eu organizei esses meus livros, eu vi que eles são distribuídos dessa forma. Isso é que é chamada distribuição de frequência na estatística. E o que a distribuição de frequência me diz? Se eu puder tratar isso de forma relativa, a gente já começa a ter alguns insights. Aqui, se eu não olhasse para o quadro e tentasse pegar um livro aqui, entre, sei lá, 1990 e 2000, qual seria a probabilidade de eu puxar um livro nesse intervalo? Isso também foi uma pergunta. Um quarto. Eu falei entre 1990 e 2000? Está difícil de enxergar. É 23,1 que está escrito lá? 27,1% de probabilidade de eu puxar. E o que eu fiz? Eu só contei coisas e coloquei essas coisas de uma forma relativa. Isso é uma distribuição estatística. E eu comparo coisas comparando distribuição. Quando as distribuições têm esse formato, a gente chama de distribuição normal. E quando elas são assim, eu posso comparar coisas. Opa, estou chegando aonde eu queria. E tentei usar essa técnica para comparar discursos. Pronto. Aqui eu tenho, olhando só para essa figura de baixo, o azul, como estão distribuídos os discursos do PSDB e o do PT. E aqui eu já começo a perceber que eles já não estão tão iguais assim. Que essas distribuições são diferentes. No entanto, são distribuições não bonitinhas, igual a que eu mostrei na outra tela. Não são normais. Então, eu não posso utilizar essa técnica para comparar. Tive que recorrer a outra. Chamada estatística Q². Na estatística Q², eu não preciso ter distribuições normais. Simplesmente, eu tenho que comparar aquilo que eu observo com aquilo que eu espero. Vamos supor assim. Eu observo aqui um discurso do PSDB e eu espero que ele seja igual a um discurso do PT ou de um outro partido. O quanto isso está distante do outro, vai me definir uma distribuição, que são essas curvas. E quando eu tenho essa distribuição, de novo, eu posso comparar coisas. Ok? Beleza. Então, avancei nesse sentido. Mas eu queria comparar coisas que fossem efetivas. E lembra que eu mostrei aquele conjunto de duas palavras? Eu queria saber antes se aquele conjunto de duas palavras acontecia por acaso ou eram coisas que aconteciam no idioma de forma convencional. O que é forma convencional? O dia a dia. Exemplo. Ensino médio é uma forma convencional de dizer coisas em português? É, né? Reforma da Previdência é uma forma... É. Mas eu testei isso estatisticamente. E todos esses bigramas, pelo menos mais de mil bigramas, foram identificados como formas tradicionais. Então, não aconteceu o acaso. Oba! Então, eu posso tentar comparar. E aí, avancei para essa comparação. Peguei lá. Ensino médio. Quantas vezes o PT falou aquilo? Quantas vezes o PSDB falou aquilo? Reforma da Previdência e assim por diante. apliquei essa técnica do observado e do esperado. Exemplo. Para dizer que PT e PSDB são iguais, eu observo 478 frequências do ensino médio, eu esperaria alguma coisa muito próxima lá no PSDB também. Como não é, possivelmente essas coisas serão diferentes. Ok? Apliquei essa técnica e cheguei nisso aqui. Comecei a comparar partidos. PT com PSDB, PT com PMDB, PSDB com PMDB, PSDB com PSOL e estatisticamente tratei. Aqui, por exemplo, PSDB e PMDB em 2016 tinham discursos semelhantes. PSOL e PCdoB em 2016 tinham discursos semelhantes. Estavam falando as mesmas coisas. Opa! Agora eu tenho um mecanismo de comparar discursos efetivamente. Então ninguém mais me segura. Voltando à ideia da coalizão, o que eu fiz? Quero comparar tudo o que a coalizão está falando. Base governista. Os partidos que se uniram para criar maioria e votar projetos do governo. Quero comparar tudo o que os não coalizão estão falando e ver se isso está similar. E quero comparar coalizão com não coalizão e ver o que está dando. Bom, em que contexto eu fiz isso? Tive algumas premissas, né? Qual a primeira? que se partidos estão coligados, eles têm uma ideologia político-partidária. Ou seja, eles se uniram porque tem um conjunto de orientações políticas com o qual os partidos coligados se comprometem. Ok? Eu precisava de uma métrica que me permitisse comparar esses conjuntos. Aquele indicador que eu mostrei, aquela estatística, me ajudava nisso. quando eu ia mexer nisso? Bom, eu decidi anualmente. Por quê? Porque não só esse sujeito chamado Heisman, mas diversos outros disseram o seguinte, os partidos se coligam seguindo uma lógica eleitoral. Eles só se unem pensando na eleição e nos cargos e no proveito que eles podem tirar daquilo. Depois disso é uma confusão. Isso é literatura dizendo, não é alfabiano não. Um dos caras que fala isso é esse que está citado aí. Bom, ainda tinha um problema, lembra que eu mostrei para vocês nuvem de palavras, estava todo mundo falando a mesma coisa? Por quê? Porque a sessão plenária ela é fragmentada em várias partes. Tem uma parte que é a... sessão ordinária, como é que é? Ordem do dia. Tem uma parte que é a ordem do dia que ela é pautada pela presidência. Então, a pauta já diz o que o cara tem que falar. Mas tem uma outra chamada pequeno expediente onde o deputado fala o que ele quer. Ele escolhe a temática que ele vai falar. É tema livre. E ele tem espaço. O que normalmente não acontece na ordem do dia que é mais ou menos o mesmo grupo, está combinado lá com as lideranças, enfim. Então, aqui, nesse período, de 2001 a 2016, 88% dos deputados fizeram pelo menos um pronunciamento nessa parte da sessão. Aqui eu teria como extrair algum traço ideológico. Concordo? Eu escolhi essa parte da sessão. E aí fiz o que eu falei para vocês. O azul eu estou comparando coalizão, base governista com base governista. o vermelho eu estou comparando não base com não base. E o verde eu estou comparando base com não base. E aí cheguei nessa história aqui. E agora? Bom, agora é aquela hora em que eu tenho que interpretar os resultados. Seguindo uma análise quantitativa, eu sempre tenho que ter uma análise qualitativa. O meu indicador faz sentido? Vamos lá, pessoal. aqui eu não estou defendendo partido nem lado nenhum. Eu estou mostrando o que eu achei. Vamos olhar para essa linha azul. Essa linha azul é o indicador que mede o quanto os parlamentares da base estão falando a mesma coisa. Lá na época do FHC, eu tinha só quatro partidos na base. E eu tinha um índice de 70% de probabilidade deles estarem falando a mesma coisa lá em 2001. Com quatro partidos na base, eram partidos grandes, coesos, fortes. É fácil você ter isso. E a gente sabe que o FHC e o Lula eram, são, bons articuladores políticos, eles sabem lidar com a base. Certo? Existia uma boa similaridade no discurso. Olha os não base. Os não base não estavam muito afinados, estavam com uma baixa adesão aqui. E em 2002, 2002, vocês lembram o que aconteceu? Ano eleitoral, certo? Então eu tinha aqui uma similaridade tal que no ano eleitoral cresceu. De repente, baixou de novo em 2006. Lembra o que aconteceu? Eleição. Baixou, cresceu. Oscilou, o que aconteceu em 2010? Ano de eleição. Cresceu. 2014, vejam que aquela história da lógica eleitoral da coalizão, do quanto eles estão falando a mesma coisa, se confirmou nos números. Usando saco de palavras, fazendo comparação estatística de discurso, ela se confirmou. Olha só, isso aqui faz sentido? Fabiano, a base no FHC cresceu no ano eleitoral e de repente no primeiro ano de eleição do Lula ela caiu. Faz sentido? Faz sentido. Por quê? O Lula primeiro teve que tratar com oito partidos. É muito mais difícil do que você tratar com quatro. Segundo, o Lula era, tinha uma proposta de esquerda, mas quando ele entrou ele seguiu mais ou menos na cartilha econômica, a mesma cartilha do FHC. Desagradou a base, eles não estão falando mais a mesma coisa. Aí caiu mais um pouco, aí em 2005 caiu geral, o que aconteceu em 2005? Mensalão. Mensalão, um monte de gente da coalizão, denunciado, vocês vejam que a base caiu e olha, a não base que estava meio perdida ganhou força no discurso. E quando eu comparo um com o outro que é esse verdinho, eles estão mais ou menos no mesmo ponto. Aí o pessoal disse, não, deixa o PT sangrar, etc. Não adiantou não. Em 2006, ano eleitoral seguiu a lógica, cresceu de novo. Ok? E aqui no governo Dilma, a gente sabe que a Dilma não tinha a mesma habilidade política do Lula e do FHC. Certo? Inclusive, parlamentares da base iam tentar conversar com a presidente, ela não recebia. Olha o que aconteceu com o discurso da coalizão. Caiu. Então, gente, o indicador que foi proposto faz sentido. Ele explica fenômenos políticos ao longo do tempo. E o que a gente está fazendo? Comparando o discurso de forma estatística. Frequência de palavras. Beleza? Parece que faz sentido, depois vocês me contestam. Bom, Fabiano, mas eu vim aqui para ver aprendizagem de máquina, você está me mostrando estatística. Como isso estava no meu propósito também, aí o que eu fiz? Usei um algoritmo de aprendizagem de máquina, que aqui são classificadores baesianos. e aqui eu já estou usando o Python. Onde eu ensinei a máquina, eu disse assim, computador, de 2001 a 2015, esses são todos os discursos do PT e esses são todos os do PSDB. Eu treinei a máquina com o discurso do PT e do PSDB. Ok? E daí fiz o seguinte, usei um classificador baesiano que ele calcula a probabilidade. Como ele faz? Ele pega lá, ele pega lá um discurso, acha a palavra reforma, calcula a probabilidade daquilo acontecer quando é o PT que está discursando. Aí ele vê se no discurso, logo em seguida a palavra reforma, tem a palavra previdência e calcula a probabilidade. E assim vai. O classificador baseando trabalha dessa forma. Ok? Bom, depois eu tentei enganar o computador. Quando ele aprendeu o que é PT e PSDB, aí eu peguei, só no tempo do governo do PT, que foi de 2003 a 2000 e... Só no período de 2003 a 2015, eu peguei partidos da coalizão do PT e disse, computador, por exemplo, peguei lá um PC do B. Computador, esse cara é PT ou PSDB? Quando ele classificava como PT, eu dizia, opa, a coalizão está falando a mesma coisa. Quando ele classificava como PSDB, eu dizia, errou. Calculei a acurácia disso e achei um segundo indicador, aquele que está lá em cima. Vocês vejam que ele é menos sensível que o que eu tinha achado antes. E até pela dificuldade de enxergar, eu coloquei aqueles indicadores vermelho e amarelo. O vermelho indica que a inclinação é a mesma, ou seja, o indicador... Desculpa, que a inclinação é diferente. O indicador, naquele período, não coincidiu com o que eu já tinha proposto antes. mas em dois terços das vezes, eles coincidiram. Ou seja, essa abordagem da aprendizagem de máquina também pode ser utilizada como um indicador de convergência desses discursos. Não está tão bem afinada, porque realmente eu já estava no final da minha pesquisa e fiz só um ensaio. E eu trapaceei, né? Porque eu disse, esse é PSDB, esse é PT. Eu não ensinei a máquina o que é o PCDB, o que é o PSOL, o que é o PMDB, não ensinei. Só fiz um teste e mesmo assim, em dois terços dos casos, os indicadores foram coincidentes, explicaram a mesma coisa. Ok? Gente, para fechar, foi uma pesquisa. tudo isso está disponível publicamente. Ainda os códigos não coloquei disponível porque eu pretendo publicar, estou em fase de publicação, mas a pesquisa, o relatório já está disponível. A contribuição, eu acho que é esse indicador de identidade ideológica por meio desse mecanismo que eu mostrei para vocês. Diversas possibilidades de trabalho futuro, classificação do discurso, não com foco no partido, mas com foco no parlamentar, para a gente fazer o acompanhamento da atuação do nosso parlamentar ao longo do mandato dele. E mais, eu posso fazer estudos comparativos de será que o que o parlamentar diz é coerente com como ele vota? Então, tem diversas coisas que a gente pode, a partir dessa ideia, combinar e transformar aqui em produtos ou em outras perguntas de pesquisa. Ok? Meu tempo já acabou. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença, o interesse de todos e estou aberto aos questionamentos, desde que sejam fáceis. Se for difícil, não respondo. Brincadeira. Pode falar. Alô? Alô. Na verdade, eu tenho duas perguntas, mas eu acho que serei breve. que biblioteca você usou no caso de trabalhar com redes persianas? E eu tenho uma dificuldade assim... Scikit-Learning do Python. Scikit-Learning do Python. E outra dúvida que eu tenho é, você teria alguma ferramenta para me indicar que faria meio que uma limpeza do discurso? Ah, meu. Porque muitas vezes tem umas ferramentas... Eu pego muito, eu faço muita entrevista... Bem-vindo à ciência de dados. Bem-vindo à ciência de dados. E você sabe que na ciência de dados, 80% do tempo de dedicação é destinado a quê? Limpeza de dados, processamento dos dados, tirar impureza, tirar campo não válido, saber como tratar a informação que está errada, se eu posso ou não posso tirar, se isso vai enviesar o meu resultado, se não vai. Bem-vindo à análise de dados. 80% ou mais do nosso trabalho está destinado à limpeza dos dados. Tem diversas ferramentas, mas não tem uma receita de bolo. Depende do dado que você está tratando. Trabalhar com dado estruturado é bem diferente de trabalhar com dado não estruturado como é o caso do texto. E lembra que eu falei da transpiração no início? Bem-vindos. A transpiração nessa área é muita. Muita mesmo. Fala, meu amigo. Fabiano, parabéns pelo trabalho, da pesquisa. Uma dúvida que eu tenho é a formação dos bigramas em relação àquele pré-processamento. Você faz em que etapa ali? Você faz uma série de limpezas. Depois de todas aquelas etapas. Na tokenização. A última etapa. Porque a tokenização... Mas não vai trazer ruído? Muita ocorrência de palavras repetidas? Traz ruído. Na verdade, o que a gente está fazendo ali é medir palavras repetidas. Quando eu conto quantas vezes aquela palavra acontece, eu estou exatamente montando a minha distribuição de frequências. Certo? Então, quando eu chego na tokenização, eu posso tokenizar o quê? Palavra a palavra ou duas palavras justapostas ou três justapostas etc, etc. Depende da aplicação. Quando eu chego no bigrama, eu já encontrei um resultado legal e eu parei. Tem gente que vai para o trigrama, para o quadrigrama e aí vai. Oi. Oi, amigo. Você falou que os dados estavam disponíveis. Era texto dos deputados ou era vídeo que você... Texto. Texto. A taquigrafia fica anotando lá tudo que o parlamentar fala. Depois eles fazem lá a degravação. É isso? Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija. Faz a degravação e coloca o texto na íntegra, na internet. Não está tão assim fácil porque ele está lá codificado. Uma tal de base 64 que me deu um problema no início. Mas os algoritmos que eu desenvolvi aqui, que estarão disponíveis, eles já quebram essa base 64 e na versão nova do portal isso vai estar aberto. Estou certo, Tião? Na versão nova do portal esses dados vão estar em formato CSV, TXT, Excel, sei lá o que mais. Tudo bom, Fabiana? Tudo bom. Meu nome é Guilherme. Parabéns pela pesquisa. Acho que a nossa democracia tem muito a ganhar com esse tipo de iniciativa. Agora, para a gente entender melhor como esse processo funciona, na atividade parlamentar a gente tem alguns momentos chaves, onde o fluxo da maré muda. Eu diria que são posicionamentos geralmente de lideranças, informações novas que são trazidas ao debate, enfim. Dentro dessa linha de pesquisa, a gente conseguiria dizer, dentro de uma crise, dentro da discussão de uma matéria, está sendo falado isso daqui. De repente, chega uma informação nova, chega um posicionamento novo do governo, por exemplo, alguma coisa assim, e a gente vê que o padrão dos discursos muda a partir dessa informação. A gente consegue chegar nesse nível? Com certeza. Depende da escolha desses pontos na linha do tempo. Eu escolhi anual, porque eu queria ver se essa lógica eleitoral, da coalizão, se confirmava. Mas você pode escolher nesses pontos, nessa linha temporal, um evento qualquer. Delação Joesley Batista. Como é que era antes, como é que era depois. E assim vai. Você vai identificando fatos políticos ou que impactam na política e ali você põe o seu corte. Vê como era antes, vê como é depois. Sim, você pode fazer assim. Essa frequência vai depender da sua pergunta de pesquisa. Entendeu? Ah, se eu quero saber, por exemplo, antes ou depois da delação do Joesley. Aí você pega lá, já tem dois anos depois disso, não chegou a ter dois anos. Pega o mesmo período. Tem um ano e meio depois da delação, pega um ano e meio antes. Pega períodos iguais, entendeu? Para você ter um certo equilíbrio. Cinco minutos, gente. Fabiano, boa noite. Cadê? 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 Aqui, ó. Aí. Isso. Inicialmente, gostaria de dar os parabéns pelo trabalho e penso que, no meu entendimento, esse é o legítimo trabalho de um cientista de dados. Obrigado. Pessoas com potencial de pegar um dado bruto, transformar ele e trazer uma informação que é relevante para a sociedade. Obrigado. Agora, essa foi uma iniciativa sua, de estudar esse tema. Não há dentro da Câmara um apoio para que isso se torne um processo da Câmara? Não. Para avaliar o... Ah, sim. Na verdade, muitas ideias surgem, muitas vezes, no contexto acadêmico, que é o caso. A Câmara tem um programa de pós-graduação, onde diversas dessas ideias surgem no contexto acadêmico e, eventualmente, ganham uma força, uma formatação diferente que venham a transformar isso num produto. Então, esse caso específico ainda não é muito recente, mas diversas outras iniciativas que surgiram ali no pensamento acadêmico, depois vieram a se concretizar como produtos efetivos lá na Câmara. Como toda pesquisa, nasce como uma proposta. Para a gente jogar isso lá na frente, tem mais um período de transpiração aí, mas o primeiro passo foi dado. Tá bom? Oi, Fabiano. Oi, amigo. Eu achei bastante interessante o trabalho que tem realizado e eu fiquei com uma questão na cabeça em relação quando você faz a filtragem dos dados, tem as palavras principais em determinada época do partido, eu vejo aquilo como um tópico de discussão em relação que está sendo debatido em dado momento. Sem dúvida. Aí, a minha questão que ficou levantada é a seguinte, em relação à aliança que você tem entre partidos que podem estar tratando do mesmo assunto, às vezes, eu acho que eles poderiam ter razões diferentes em relação a que ponto de vista ele considera para estar tratando um determinado assunto. Isso. Olha, quando eu tiro, quando eu trabalho com saco de palavras, que eu tiro aquele monte de palavras, onde eu tiro sou contra, sou a favor, não, sim, etc., fica muito essa questão. O cara estava defendendo uma ideia ou ele não estava defendendo uma ideia? Como é que você analisa? Bom, primeiro ponto. O bag of words não é a abordagem que você viria a utilizar para fazer essa análise de sentimento. Mas você até pode, por exemplo, já sabendo que alguém ia fazer uma pergunta como essa, e não funciona mais minha parada aqui, deixa eu ver. Por que que não funciona? Passa uma para frente só para mim. Aí, mais uma. Não, é para frente, para frente, para frente. Mas, aí. já imaginando, porque é a terceira vez que eu estou falando desse assunto e sempre surge alguma coisa nesse sentido. Essa abordagem ainda me permitiria identificar como é que determinado partido está se posicionando. Por exemplo, olha lá. PT e PSDB falaram sobre reforma da Previdência um 296 vezes, outro 260. Parece, ali não tem muito como distinguir. Mas, aí, quando apareceu ali o bigrama direito do trabalhador, o PT tem 90 vezes que isso foi dito, o PSDB tem 20. Quando se falou em equilíbrio de contas, o PT tem 11 vezes e o PSDB tem 30. Opa! Você já consegue ver quem estava se posicionando a favor, quem estava se posicionando contra. Não é o melhor algoritmo para você fazer isso. você tem que fazer aquela análise sintática onde cada palavra vai ter lá um classificador dizendo qual é a classe gramatical dela e no contexto total o que ela está significando. Eu não usei isso. Mas essa abordagem te permite alcançar. Mas eu não avancei nisso também. Eu só comparei similaridade. E eu não comparei se ele está falando a favor ou contra. Eles estão falando coisas similares ainda que a favor ou contra. Entendeu? Foi só isso que eu medi. Mas pode ser feito é um outro passo da pesquisa. Agora, olhando esse ponto que você tem, eu acho interessante que você já tem um conjunto de dados no qual você já pode trabalhar isso. Com certeza. E eu tenho uma sugestão que também é ponto da minha pesquisa. Eu estou trabalhando com um conceito chamado de teoria da argumentação. Onde a gente pode pegar a estrutura do diálogo e identificar quais pontos aquele diálogo defende, qual que é o ponto de vista. Aí, acho que a partir daí você pode definir o que um parlamentar queria dizer com aquilo e quais pontos de vista teriam um do outro. E muito em breve você vai ter à disposição isso tudo que eu estou colocando aqui. Mas, olha, gente, usar com inteligência é com responsabilidade. Senão, eu vou atrás de vocês depois. quem chamou? Ninguém mais? Acabou? Pessoal, mais uma vez, obrigado de novo. É uma honra para mim. Obrigado pela atenção. Estou à disposição aqui do lado para quem quiser continuar esse bate-papo aí, ok? Valeu. Até mais. Aplausos. 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 Aplausos.